Olá amigos de cozinha para iniciantes no vídeo de hoje você vai aprender a fazer essa delícia de guacamole tá olha que maravilha pessoal muito bom para comer com as chipas né essa é uma receita mexicana mas eu vou dizer para vocês com um biscoitinho salgado uma torradinha também cai muito bem tá vou ensinar logo após a nossa vinheta todo o passo a passo dessa receita e os ingredientes que nós vamos usar tá vamos à receita bom pessoal para fazer o nosso guacamole o um dos passos é nós cortarmos aí os temperinhos tá eu tenho aqui dois tomates tá sem semente picadinhos bem miúdo tá eu vou usar para fazer o nosso guacamole é a cebola roxa tá que ela é bem mais suave que a outra bem mais levinha tá bem menos ácida tá olha só eu corto ela bem fininha e depois vem partindo ela de forma que ela fique bem miudinha tá eu vou colocar uma cebola só coentro pessoal é indispensável tá para fazer o guacamole fica muito saboroso e você também vai cortar ele bem fininho depois bem higienizado nós vamos cortar o coentro bem fininho já é uma um eu vou dizer que uma salada né é muito muito rápido de fazer muito fácil tá já tô com aqui aqui minha mesa toda montada tenho aqui um abacate grande maduro tá pessoal e eu vou falando os outros ingredientes se faltar algum aqui no vídeo é todos eles vão estar lá na descrição do vídeo tá bom olha só abacate bem verdinho tá é se tiver alguma parte escura do abacate você descarta isso é muito importante para qualidade do seu guacamole aí olha vou raspar aqui colocar todo o abacate aqui pessoal surpreende eu mesmo não conhecia tá é não tinha comido ainda o guacamole porque é eu conheço mais o abacate para fazer vitamina um abacate doce tá é e resolvi fazer essa receita e me surpreendeu tá muito gostosa viciante para comer uma torradinha ou com um biscoito tá ou mesmo é com as chipas chipas é dependendo da visualização desse vídeo eu vou fazer chipas aí para o canal também que vai acompanhar para vocês degustar com esse guacamole tá olha vou colocar todo o abacate aqui vou descartar a parte mais escura dele o segredinho eu não amasso muito tá não faço dele mingau pessoal eu deixo ele mal misturado tá massa um pouquinho deixa os pedacinhos inteiros tá pessoal olha vou fazer isso aqui já estou quase finalizando aqui o nosso guacamole é muito rapidinho de fazer e é um prato aí que vai acompanhar pessoal lá na escola de salgados um um salgado chamado mexicano tá então eu vou deixar o link aqui e vou deixar o link desse vídeo aqui também lá no outro lá para fazer uma integração é se você quiser aprender fazer um salgado aí com esse guacamole é só ir lá na escola de salgados que você vai assistir tá bom olha só acabou de amassar todo o abacate agora nós vamos fazer a mistura do nosso prato aqui tá mistura do nosso guacamole olha sempre fica um pedacinho para você misturar quando você perceber que ele tá não tem pedaço muito grande você vai começar a misturar olha eu vamos colocar o tomate vou colocar também a cebola bem picadinha só jogar aqui e também vamos colocar o restante dois ingredientes tá pessoal eu gosto de regar com bastante azeite tá bastante azeite serve como salada e agora também esse guacamole para acompanhar um franguinho uma carnezinha petisco tô colocando aqui pessoal é coentro bem picadinho tá o coentro bem picadinho e vamos como tomate a cebola o coentro não 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 tem muito sal não tem sal né nós vamos começar a temperar nossa salada aqui lembrando que é sempre a gosto tá você vai colocando o sal suco de um limão inteiro tá pessoal vou regar aqui que o sal vai descer um pouquinho e nós vamos misturar tá você vai experimentando e vai colocar aí o sal até o gosto pessoal guacamole leva pimenta dedo de moça tá é picadinha eu não encontrei a pimenta dedo de moça mas tenho aqui o molho da pimenta dedo de moça que eu vou colocar só um pouquinho porque é muito picante tá se você quiser se você quiser é bem picante você pode encontrar aí a pimenta dedo de moça duas pimenta dedo de moça picada se você quiser bem picante você deixa com a semente se você quiser bem leve você raspa a semente e bota só a cascazinha da pimenta tá picadinha agora praticamente eu vou misturar aqui você vai misturar misturar e já vai tá pronto aí o guacamole para você servir para você colocar na mesa com a torradinha colocar na mesa com um biscoito e até mesmo se você já tem a receita de chipas aí vai fazer umas chipas para poder tá degustando essa delícia tá misturei aqui tá pronto eu vou arrumar ela no refratário para mostrar para vocês é é como ela 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 ficou depois de pronta tá bem arrumadinho tá aí pessoal olha que maravilha o nosso guacamole pronto coloquei os doritos zinhos porque é muito saboroso para comer também com o guacamole tá é é uma improvisação aí se você não tem as chipas vai de doritos olha aí pessoal que maravilha vale a pena você fazer é se você quer experimentar uns sabores de uma culinária aí diferente é faça esse guacamole e fale aí no comentário tá bom se você gostar do vídeo vai lá e deixa o joinha para o canal cozinha para iniciantes se você puder compartilhar qualquer vídeo do canal inclusive esse aqui você vai dar ajudando com o canal que tá começando agora ok um beijão para todos um grande abraço e até mais E aí 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 Obrigado.